Eu já iniciei a questão da faculdade, né, até porque eu não sabia muito o que que ia fazer depois da, né, vai como treinador, vai como preparador físico, enfim, falei, ah, vou buscar, né, me atualizar, aí comecei a faculdade, tô no final agora, já tá na fase do TCC, né, enfim, daí aqui apareceu a oportunidade de trabalhar no projeto, no Jogo da Vida, com o pastor Anselmo aqui, que é o nosso principal aqui, né, do projeto e do Araucária também, isso já fazem dois anos e meio que eu já tô aqui com eles, né, antes tinha um outro projeto também, a Life Academy, hoje nós temos dois, né, que é o Araucária, que tem o Sub-20, hoje que eu sou auxiliar, tem o 15, o 13, enfim, né, no segundo semestre vai ter o profissional aqui também, bem bacana o projeto aqui que o Adriano, né, e seus sócios estão fazendo, fazendo melhorias e estrutura, cara, e o que vocês estão vendo aqui atrás é o projeto social, né, projeto social que é o jogo da vida, aqui igual falei com você ali antes, aqui a gente trata muito a questão do coração, né, onde os meninos ali da Zumbi, né, nós temos um ônibus que disponibiliza pra ir lá buscar eles, vir, depois tem um lanche, enfim, cara, tem inclusão, nós temos meninos aqui com autismo, né, um menino às vezes com uma certa deficiência física e aqui a gente dá pra acolher, né, pra falar do que nós passamos, a experiência, né, que nós tivemos e não só pro futebol, né, todos eles vêm com a intenção de ser um profissional, enfim, mas aqui também nós geramos meninos de caráter, inclusive um dos preparadores físicos do Araucária hoje é o Gustavinho, acho que ele tá dando treino ali, ele era do projeto, tá estudando, fazendo sua faculdade e tá trabalhando aqui no Araucária também.